Se você está carente, teu negócio é samba Se você está sozinha, vem dançar o samba Se você está doente, teu remédio é samba Se você quer alegria, vem cair pro samba Elevar o teu espírito Vem transar Comigo Vem balançar Não há mistério Entregar Teu corpo todo a mim Anda, vem samba Anda, vem samba Anda, vem samba Anda, vem, vem Se você está carente, teu negócio é samba Se você está sozinha, vem dançar o samba Se você está doente, teu remédio é samba Se você quer alegria, vem cair pro samba Elevar o teu espírito Vem transar Vem transar Comigo Vem balançar Não há mistério É entregar Se você está doente, teu corpo todo a mim Anda, vem samba Anda, vem samba Anda, vem samba Anda, vem Samba Samba Samba, samba, samba. Samba, samba, samba. Samba, samba, samba. Samba, samba. Samba, samba. Samba, samba. Samba, samba.